Uma forte tempestade de inverno com temperaturas extremamente baixas que passou pelo sul dos Estados Unidos exultou na morte de ao menos 30 pessoas até esta quarta-feira dia 17 de fevereiro e deixou milhões de pessoas sem energia elétrica. O Serviço Meteorológico Nacional emitiu alertas e avisos para a tormenta que deve afetar 100 milhões de americanos na área sul e central do país. O Texas, onde raramente são registradas temperaturas negativas, é o estado mais atingido, com a súbita alta na demanda por energia elétrica, ocasionando diversos blackouts. Em várias cidades do Texas, os termômetros registravam temperaturas mais baixas do que no Alasca nos últimos dias. A tempestade gerou quatro tornados, um deles no litoral da Carolina do Norte, que deixou ao menos três mortos e dez feridos. No mesmo estado, quatro membros de uma mesma família morreram no incêndio após usarem uma lareira para se aquecerem. Outras mortes incluem acidentes de trânsito e acidentes no gelo. Em Houston, uma mulher e uma menina morreram de intoxicação por monóxido de carbono depois de procurarem se aquecer numa garagem com o calor gerado pelo motor de um automóvel. Em Austin, os termômetros marcaram temperaturas de até 12 graus negativos, bem abaixo da média de fevereiro, de pouco mais de 7 graus Celsius. No estado do Mississipi, a neve encobriu grande parte da paisagem. O governo americano afirmou que o mau tempo deverá gerar atrasos na entrega de carregamentos de vacina contra a Covid-19. O presidente Joe Biden prometeu enviar ajuda emergencial para as regiões afetadas pelo que chamou de tempestade histórica. Autoridades alertam que a tempestade deve se deslocar para o norte, levando neve e gelo até regiões dos grandes lagos e a nova Inglaterra, antes de chegar ao Canadá. E uma nova tempestade se aproxima e deverá atingir o sul e o leste dos Estados Unidos nos próximos dois dias.